Olá galera, boa tarde, tudo bom? Bom dia, boa noite, boa madrugada, não assiste aula de madrugada não, hein? É no máximo, estourando até a noite. Lembra da rotina, vocês precisam de rotina, tá bom? Vamos lá então? Então vamos continuar nossas aulas, até o primeiro trimestre nós trabalhamos tudo sobre a personalidade civil, das pessoas naturais, pessoas físicas, se eu for pensar em direito tributário, pessoas naturais, se eu for pensar em direito civil, tá? E hoje nós vamos começar a bater um papo sobre as pessoas jurídicas. É um tema um pouco complexo, então peço muita atenção de vocês. demais. Quem tiver caderno, anota, anota, é muito detalhe, muita coisinha, mas é imprescindível vocês entenderem o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos falar, porque para a profissão do administrador, é muito importante ter essa visão geral de como funciona a legislação empresarial no Brasil, tá? E até para quem não for administrador, quem for médico vai precisar, quem for dentista vai precisar, quem for profissional liberal no geral vai precisar, todos que montarem empresas vão precisar, então é bom ter esse conhecimento do que é e do que não é uma empresa, como que ela funciona juridicamente falando, né? Nós não estamos falando aqui de nada administrativo, nós estamos falando juridicamente falando, beleza? Vamos lá? Vamos para a apresentação? Vamos embora para a nossa apresentação, ok? Então estamos aqui, título 2 das pessoas jurídicas, tá? Esse é o título, título 1 do Código Civil é das pessoas naturais e o título 2 é das pessoas jurídicas. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, existe uma diferença muito grande, grande, muito grande entre esses três termos. Para o direito, anota aí, anota aí, e para o direito, empresa não é aquele lugar que tem a empresa. Empresa não é isso. para o direito, para o direito, empresa é atividade, tá? Nós, vocês vão ver, no decorrer dos artigos, que o direito considera empresa a atividade que uma pessoa faz. Então, por exemplo, o empresário, esse sim, aqui mantém, né? O empresário mantém, o empresário é a pessoa que pratica empresa. empresário, vamos ver, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Tá? O empresário pratica atividade de empresa. Então, empresa para o direito não é o lugar físico. empresário. Empresa para o direito é a atividade aplicada pelo empresário. E quem é o empresário é a pessoa que pratica empresa. A pessoa que desenvolve empresa, mas não enquanto lugar, não enquanto espaço, sim enquanto atividade. Então, empresa para o direito é uma atividade. E o empresário praticando empresa, ele está praticando uma atividade empresarial. empresarial. Olha só que bacana. Então, o empresário, quando ele pratica empresa, ele está praticando uma atividade empresarial. Tá? Então, quem, nós vamos ver quem que é, o que que é a empresa, o que que é essa atividade, nós vamos ver quem que é esse empresário. empresário e a junção do empresário com a empresa é que nós temos a atividade empresarial. Vamos lá de novo? Vamos lá, então. Para não deixar dúvida nenhuma, se tiver dúvida, anota no caderno e me fala. Mas como eu já falei para vocês, caderno na mão para anotar. Empresário é uma pessoa, aí nós vamos ver que tem um monte de característica, que pratica uma atividade chamada de, no direito de, empresa. Então, empresa não é o lugar físico, não é o locus. Para o direito, empresa é atividade. E o empresário, quando pratica empresa, ele está praticando atividade empresarial. Beleza? Tudo certinho, não tem dificuldade, é super tranquilo, é super de boa, tá? Mas isso tem que ficar sedimentado na cabeça de vocês, porque mais para frente, vocês podem vir a confundir conceitos e, por exemplo, usar a empresa como locus. Se eu usar a empresa como locus, eu vou dar um buraco enorme, vocês vão ver. Por quê? Porque aí eu vou confundir uma coisa com outra. Quer ver só? O lugar, vou colocar aqui o locus. O locus. Para a administração, a empresa. Meu pai tem uma empresa, meu tio tem uma empresa, a empresa do meu pai fica em tal lugar, a empresa do meu padrinho fica em tal lugar, né? Tem um shopping, é um lugar, um monte de empresa. Então, para a administração, a empresa é o locus, ponto final. Para a economia, vocês ainda não vão ter, vocês vão ter o ano que vem, provavelmente com o Luciano, é firma. É a mesma coisa, só que os economistas tratam por firma. Isso é o locus para a economia. Então, quando a gente for ver empresa, se alguém falar, ah, uma empresa é a da administração, é empresa. Se for da economia, vai falar firma. Para vocês terem uma ideia, industriar para a economia não é, não é uma indústria. A hipopó, que tem lá no caminho do nosso instituto. Lá não é uma indústria. Lá é uma firma. Indústria são todas as empresas de um determinado ramo. Então, a indústria automobilística, o que que tem? Tem várias firmas. A Volks é uma firma, a Fiat é outra firma, a Chevrolet é outra firma, a Chery, a Hyundai, todas são firmas que estão dentro do que? Da indústria automobilística. Beleza? Para o direito, o locus se chama estabelecimento comercial. Para o direito, o lugar onde se faz, onde se vende, onde se comercializa, onde se trabalha, chama-se estabelecimento comercial. Então, vamos lá. Para a administração, o lugar chama empresa. Para a economia, o lugar chama firma. E para o direito, chama estabelecimento comercial. Detalhe, no estabelecimento comercial, o empresário, quando está em suas atividades empresariais, está praticando empresa. Exatamente isso. Quando ele está lá, no estabelecimento, ele está praticando empresa. O que significa isso? A prática dele, o trabalho dele é empresa. Então, ele está praticando empresa. Já que, como eu falei para vocês, para o direito, a empresa não é a atividade. Entendeu? Vamos voltar aqui. Então, a primeira coisa. Esses conhecimentos têm que estar bem assentes na cabeça de vocês. Têm que estar bem assentados na cabeça de vocês. Por quê? Mais para frente, nós vamos ver diversos artigos. E eles vão jogar muito com essa empresa, estabelecimento comercial, empresário. Nós vamos ver que o estabelecimento comercial, ele se faz de várias coisas. Tem coisas que estão no lugar, mas não é do estabelecimento. Tem coisa que não está no lugar e é do estabelecimento. Então, tem muita coisa envolvida nisso. E nós vamos ver tudo isso. Mas, por que eu já iniciei com esse ponto? Porque é importantíssimo entender essas diferenças. Para quê? Na hora de eu analisar os artigos, na hora de eu analisar as situações. Vocês viram que nossa prova teve muita historinha, né? Teve até a historinha de Jesus. E para quem não acertou, já vou avisando. Naquela historinha, só Jesus salva. E então, quando você for resolver uma historinha, você tem que saber. Porque senão vai virar confusão. E aí, não vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vem para cá das coisas, das leis, dos artigos. Ou da historinha em si, você vai acabar confundindo tudo. Não vai acertar a questão. Não é por não conhecer. Não é por desconhecimento. É por não entender que direito fala diferente da administração. Que fala diferente da economia. Para um economista enxergar a empresa, não tem tanta dificuldade. Torce o nariz, mas não tem tanta dificuldade. Agora, para o direito, a diferença é muito grande. Se você fizer a confusão, provavelmente você não vai conseguir acertar a questão. E vai se embananar. Com toda certeza. Então, nesse primeiro bloco, eu quero que vocês guardem isso. Aí, como vocês guardam, bonitinho. Põe numa caixinha aí e guarda, bonitinho. Empresa é atividade. Empresário é aquele que faz a atividade. Aquele que exerce a atividade de empresa. Quando eu tenho um empresário exercendo atividade de empresa, eu tenho um estabelecimento... Desculpa, eu tenho uma atividade empresarial que é desenvolvida num estabelecimento comercial. O que? Para a administração é tudo empresa. Meu tio é dono de uma empresa, é empresário e está lá na empresa dele. Por direito, não. E nós vamos ver outra coisa. Não é qualquer pessoa que é empresário. O empresário tem suas características. Então, para no direito... Na administração, quem tem qualquer bodega é empresário. No direito, não. Para ser empresário, ele segue um monte de regras que se ele não for alguma delas, ele não é empresário. Tá bom? Mas isso a gente vê... Começa a ver daqui a pouco. Grande abraço.